Olha nós aqui de volta, galerinha. E aí, realizaram a atividade? Nós vamos dar seguimento à nossa aula. Agora somos matemáticas e ciências da natureza. E o tema de hoje será ecossistema. Vamos à aula? Ecosistema. O que é ecossistema? O ecossistema é o conjunto formado por um meio ambiente e os seres vivos que, em relacionamento mútuo, normal, ocupa esse meio, sistema ecológico. Então, a relação entre os seres vivos e não vivos é o que vai formar o ecossistema. O conjunto de elementos bióticos, que são os seres vivos, né? Bio vem de vida, os que têm vida. E abióticos, esse A, quando ele é colocado antes da palavra biótico, ele significa A não, não biótico. Então, não vivo, que não tem vida. Então, o conjunto de elementos bióticos e abióticos, os que têm vida, os que não têm vida, é de uma determinada área, que trocam entre si influências notáveis com transferência de matéria e energia, visando a um equilíbrio estável. A isso se refere a um ecossistema. Aí, nós temos um exemplo de um ecossistema marinho, né? Nós temos plantas, micro-organismos e peixes que vão constituir aí os fatores bióticos, os fatores que têm vida, né? Os seres vivos. E a luminosidade do ambiente, a temperatura, a salinidade da água, o pH da água, tudo isso aí representa fatores abióticos. Pró, quer dizer, então, que esses fatores abióticos, eles não importam? Claro que importam. Aí, nós temos, por exemplo, no ecossistema marinho, um fator que é abiótico, que não tem vida, mas que é extremamente importante para a existência da vida no ecossistema marinho, que é a água. Se não tivesse água, como é que esses peixes iriam sobreviver, né? Os animais, as aulas, como é que elas sobreviveriam? Então, não teria como. Então, no ecossistema, nós temos os elementos bióticos, que são os seres vivos, nós temos os elementos abióticos, que são os que não têm vida, porém, eles vão trocar entre si influências notáveis, influências importantes para a existência dessa vida, né? E nós temos alguns tipos de ecossistema, né? Os ecossistemas naturais compreendem todos os ecossistemas que são formados naturalmente, sem a intervenção do homem, como, por exemplo, os bosques, o deserto, os oceanos, né? São esses tipos de ecossistema que acontecem, que surgem naturalmente, que existem naturalmente, sem a intervenção do homem, não foi criado pelo homem. Os artificiais que são, que compreendem todos os ecossistemas que são formados pelo homem, por exemplo, açudes, plantações, aquários, são ecossistemas que são criados pelo homem. Então, se são criados, não são, não surgiram de forma natural. E aí, a gente vai dizer que são ecossistemas artificiais, certo? Olha aí, um ecossistema. No ecossistema, nós temos, então, o quê? Seres bióticos. Nesse ecossistema aí, nós temos o quê? Flambas, animais e micro-organismos. São seres bióticos, são seres que têm vida. E os seres abióticos, ou não bióticos, ou seres que não têm vida. Que são o solo, luz, ar e outros. E esse conjunto de seres bióticos e abióticos formam o ecossistema, né? O comportamento de alguns animais, eles mudam de acordo com a temperatura. A temperatura aí, a gente pode utilizar como um sistema, um elemento, né? Que não vivo, né? Mas que influencia aí na vida desses seres vivos, né? Devido à temperatura, alguns animais, eles vão mudar o comportamento. Por exemplo, as aves, elas migram, né? Quando a população, que é a migração, é quando a população de seres vivos se move de um biótico para outro, né? Ou seja, de um ambiente para outro ambiente em busca de melhores condições de vida. Por que que essas aves, elas estão migrando? Geralmente, o clima ali mudou, ficou escasso a alimentação, então elas vão para outro local onde o clima seja mais favorável. E também, consequentemente, elas encontram mais facilmente, encontram mais facilmente os alimentos, né? Outra forma também, outro comportamento animal também que acontece devido à temperatura é a hibernação, né? Aí nós temos um urso hibernado. Esse urso, esse urso que ele está hibernando aí, nesse caso, né? Alguns cientistas não gostam de usar esse termo para eles, né? Porque geralmente a hibernação acontece mais por animais de pequeno porte, né? Como o esquilo, né? Como o hamster. Quando a temperatura está muito, 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 muito fria, eles entram em hibernação. Que é a perda temporária e completa da sensibilidade do movimento por causa fisiológica. Levando o indivíduo a um estado em que as funções vitais parecem estar suspensas. Dando ao corpo a aparência de morte. É como se eles estivessem mortos, só que eles não estão mortos, né? Eles estão hibernados, né? Nesse caso, essa hibernação acontece devido às altíssimas temperaturas. E a temperatura corporal dele meio que iguala a temperatura ambiente. Isso não acontece com o urso. O urso, ele diminui a temperatura dele, mas não se equipara a do meio ambiente. Por isso que alguns cientistas, eles não costumam usar o termo de hibernação para os ursos, né? Mas eles também entram nessa perda temporária e completa de sensibilidade, né? Controlando aí, no caso, o metabolismo deles, para que eles não gastem tanta energia. Aí eles dormem, né? Adormecem aí por um longo período até que o ambiente seja favorável a eles. Comunidade. Comunidade. O que que é comunidade? Ecosistema, nós já vimos que é a interação entre os seres vivos e não vivos. Comunidade é o conjunto de organismos distintos. Distintos. Nós temos várias populações e que convivem numa mesma área. Mantendo entre si um relacionamento que pode ser harmônico entre uns e desarmônico entre outros. Por exemplo, nós temos aí viados e onças pintadas. As onças pintadas se alimentam de viados, né? Nós podemos ter leões aí também. Nós podemos ter coelhos aí também. Então, cada um, cada um desses, os leões, a onça pintada, os viados, os coelhos, cada um faz parte de uma população diferente. Quando eles se reúnem, quando eles estão juntos, aí vai formar uma comunidade. Que às vezes eles podem viver em harmonia ou de forma desarmônica. Por quê? Desarmônica porque eles vão conviver por alimento ou então não pode servir de alimento para o outro. O conceito de comunidade pode ser mais amplo e abranger também nos insetos, mamíferos e todos os outros animais que vão conviver nessa área, né? Então, a gente vai dizer aí, numa floresta, por exemplo, nós temos uma comunidade imensa, né? Nós temos diversos tipos de animais, de seres vivos que vivem ali, né? Então, a comunidade, ela é mais ampla. E o que é habitat e nicho ecológico? Ó, é importante a gente não confundir esses três. Ecossistema, habitat e nicho ecológico. Ecossistema é o conjunto de seres vivos e não vivos. E isso é ecossistema, certo? E aí tudo bem, né? Habitat é o local físico, é onde esses animais, eles vivem. Então, os peixes, o habitat dele é um rio, a gente pode ter a formiga, o habitat dela é a terra. Então, o habitat é o local onde eles vivem, onde cada organismo vive, é o habitat. Já nicho ecológico é o modo de vida desses animais, certo? Então, ecossistema é o conjunto de seres vivos e não vivos. Habitat é o local onde eles vivem, né? E nicho ecológico é o modo de eles viverem. Então, aí nós temos habitat, lugar físico onde vivem os organismos. Em um mesmo habitat pode conviver várias espécies diferentes, igual no mar. No mar não tem só peixe, né? Tem tubarão, tem baleia, tem algas, né? É raias e vários outros tipos de animais. Nicho ecológico. Lugar funcional, ocupado por uma espécie dentro do seu ecossistema. Então, como funciona, como é que eles vivem? Cada espécie tem seu próprio nicho. Mesmo tendo hábitos alimentares semelhantes, revelam costumes reprodutivos diferentes e saem à procura de alimento em horários diferentes. O que caracteriza a individualidade de cada espécie. Então, por exemplo, o macaco vive na árvore. A árvore é o habitat do macaco. Agora, os macacos, eles se alimentam de banana. Os macacos, eles se reproduzem de tal forma. Os macacos gostam de pular de galho em galho. Então, esse é o modo de vida dos macacos. Então, a gente está falando de nicho ecológico. Habitat é o espaço físico onde ele vive. Nicho ecológico é o modo de vida desses animais. Aqui nós temos algumas referências da aula de hoje. Então, ele foi retirado. E o que vocês vão fazer? Vocês deverão construir um terrário. Aí, vejam agora um videozinho bem simples, bem rápido, para vocês saberem como é que vocês vão fazer esse terrário. Tá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí a gente vai para os slides para a gente dar segmento sobre o que vocês deverão fazer. Depois de vocês construírem esse terrário, vocês podem pegar um potinho de maionese, a depender do tamanho da plantinha que você escolheu para vocês fazerem. Eu acho que toda casa tem aquele pote onde a mãe coloca biscoito, doce ou alguma coisa do tipo. Esse pote também pode ser utilizado. Aí depois que vocês fizerem isso, tomando muito cuidado para não colocar água em excesso, porque a planta pode apodrecer. Ali a terra tem que ficar úmida, não encharcada, certo? Cuidado com isso. Aí depois que vocês fizerem o seu terrário, tamparem ali, colocarem em um local iluminado, né? Porque as plantas precisam da luz do sol para fazer a fotossíntese. Lembram disso? Vocês vão observar a evolução do seu terrário e vão fazer essas anotações. Como? Como estão as plantas depois de uma semana? Elas estão como? Estão vivas? Murcharam ou morreram? Apareceram gotinhas de água na garrafa? Em quantos dias depois de você ter feito o terrário, apareceram essas gotinhas? De onde veio as gotinhas de água? A que conclusão você chegou? Após de uma semana, a umidade dentro do terrário está igual, maior ou menor do que tinha quando ele foi construído? O que você acha que aconteceu? Vocês vão responder todos esses questionamentos aí no caderninho de vocês e vão passar para a pró de vocês. Vocês vão fazer o acompanhamento da evolução do terrário e ir passando as informações para as prós de vocês, certo? A nossa aula, ela se encerra por aqui. Foi muito bom dividir esse tempo com vocês, tá? Não deixem de fazer as atividades de vocês, acompanhem aí no percurso as orientações das atividades, né? Tem atividade que é para ser feita no caderno, tem atividade que já vem já no bloco, né? A anexa aí junto com as orientações, certo? Mas não deixem de fazer. E depois de fazer as atividades, cuidem direitinho que elas devem ser devolvidas nas escolas para que os professores façam a correção. Cuidem do seu material, gente. Vocês vão ser avaliados com ele, certo? A prova vai ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau.